E uma vala aberta no meio da pista interditou a BR-116, hoje no trecho que passa pelo bairro Palpina, em Fortaleza. O congestionamento no sentido interior capital chegou aos 6 km. Tudo parado, bem no início da manhã, horário de pico. O motorista que precisa entrar no anel viário para acessar a C040 terá opção de desvio por dentro de Messejana. Também foi aberta uma pista provisória de entrada, a alça que dá acesso ao viaduto do quilômetro 14 da BR-116 para garantir a continuidade do tráfego. O engenheiro da empresa que realiza serviços para o DENIT foi deslocado, mas a previsão de liberação da rodovia só é na segunda quinzena de junho. Portanto, até lá, quem puder, evite a região.